Ela passou por mim e sorriu E a chuva parou de cair O meu bairro feito, o nosso perfeito E o Monte de Antônio, o Jardim O charco inquinado voltou a salar E o peixe ao contrário virou Do escoto empestrado, saiu perfumado Um rio de nanufas sem flor Sou a mariposa bela e rosa Que pinta o mundo de cor de rosa E eu sou o mundo a vir e o do amor Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa Que eu morro e curto, eu deixo a moça Mas quero voar por favor No metro enlatados, ou puja a cataros Suspira a mover e entrar Sem pressas que há tempo Há gosto do momento E tudo mais pode esperar O mundo todo era Como se eu acordei Foi toda a gente a dançar E o peixe ao contrário virou 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 Sou a mariposa bela e rosa Que pinta o mundo de cor de rosa E eu sou o mundo a vir e o do amor Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa Que amor é curto, eu deixo a moça Mas quero voar por favor E o peixe ao contrário virou O peixe ao contrário virou A CIDADE NO BRASIL Aqueles que eu vejo, que abraço e que beijo Falam já meu a sonhar Seu mundo já visto e bastou um sorriso O que será se ela lhe falar? Sou a mariposa bela e rosa Que pinta o mundo de cor e rosa E eu sou um delirio do amor Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa Que o maricuto é de chamossa Mas quero voar por favor Sou a mariposa bela e rosa Que pinta o mundo de cor e rosa E eu sou um delirio do amor Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa Que a maricuta é de chamossa Mas quero voar por favor Por favor